Música Fui uma festa lá no Rio de Janeiro Eu fiz sofoneiro e cantou de rojão Mas eu fui uma festa lá no Rio de Janeiro Fiz sofoneiro e cantou de rojão Olha o rei do baião, cantava e tocava Até contava, gritava, viva meu irmão Com muita atenção, arimogo cantava E marinesa e chachava com disposição Olha o dono do rojão, já fiz do pandeiro E Almira gritou primeiro, cuidado negrão Fui uma festa lá no Rio de Janeiro Eu fiz sofoneiro e cantou de rojão Que festa boa da molesta lá do Rio de Janeiro Eu fiz sofoneiro e cantou de rojão Com animação, vem o cordurinha E vem chegando borrachinha com o Sebastião Eu entrei no salão, já vi todo mundo Jorge Paulo e Zé Raimundo fumando o quentão Olha o Zé do baião, Fernandes com rumba A marchaça cansava a rumba lá do meu sertão Fui uma festa lá no Rio de Janeiro Eu fiz sofoneiro e cantou de rojão E vem chegando camarão, o seu oito baixo Eu vi muito cabra macho que foge na mão Gesso filho é o bonzão, nada no desejo Me tapete, sertanejo, eu ganho a questão Se é calista, tem razão, ele abdia E vamos amanhecer o dia sem alteração Fui uma festa lá no Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro cantou de rojão Eu sei que a nossa festa é muito boa lá no Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro cantou de rojão Mas eu fui em uma festa lá no Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro cantou de rojão E vamos dizer que a nossa festa é muito boa lá no Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro cantou de rojão Menino, era de madrugada, chegava a gente Olha quem vem vindo aí Luiz Vieira e seu Impala Conterrão Lúcio Santana, vem vindo aí Luiz Vanderlei e o Grande Alagoano Jacinto Silva, Gini Valo Nacer Que boa, Trino Odestino e meus amigos Caçula do Baião, Zenil, Maria Nita e sua gente Tricaruaru e Regional do Zé Cumpito Tocando e animando essa festa boa Eita, festa boa danada Meus amigos, Jorge Paulo Jorge Paulo não é nordista Mas é o bandeirante do norte Eita, paulista bom danada Mas eu fui em uma festa lá no Rio de Janeiro Eu vi em saponeiro e cantou de rojão Eu sei que a nossa festa é muito boa lá no Rio de Janeiro Eu vi em saponeiro e cantou de rojão E vejo comigo a nossa festa é muito boa lá no Rio de Janeiro Eu vi em saponeiro e cantou de rojão